Caranguejo, hum, só de falar da água na boca. Esta iguaria está presente em quase todos os restaurantes de frutos do mar daqui do Espírito Santo. Mas atenção para o período de defeso, que é quando a captura, o armazenamento e a comercialização deste crustáceo está proibido. São quatro períodos de defeso do caranguejo da espécie Usá, aqui no Espírito Santo. Confere aí! Atenção para o período de defeso. As restrições vão do dia 27 de fevereiro até o dia 5 de março e do dia 28 de março até o dia 3 de abril. É isso, gente! Tem que respeitar este período para que o ciclo da vida nos manguezais continue e o caranguejo não suma. Só para vocês de casa terem uma ideia, o defeso é o período de andada do caranguejo, que é quando este crustáceo sai das tocas para acasalar e também fazer a desova, se tornando presa fácil para os catadores. Está dado o recado? É isso, gente! TV Ambiental, a TV que te reconecta! Tchau! 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 Tchau!